Ai, pessoal, socorro! Eu sou o Catnap! É ele, a pata dele, ele tá nos perseguindo! Meus ajude, deixa no like pra ele não nos pegar! 3, 2, 1... Ha, ha, ha! Entendei vocês! Isso era o Puffer, não era nem o Catnap! E hoje, vamos descobrir o final de Pop Playtime 3! Vamos ver o Pop! No último vídeo, nós fomos perseguidos pela professora malvada do Pop Playtime 3! E conseguimos derrotar ela! E agora, uma porta que a gente não consegue entrar! Mira, o que tem do lado? Equipamento necessário, equipamento... Parece que é uma arminha, mas a gente não tem! Hopi, você tem uma arma por aí? Não! Fala com ele! Sim ou não? Eu sou Hopi Hopscut! Isso é uma placa! Aí, atrás! Uou! Uau! Ela tá bem aqui! Ô, ô, Gabi Gabi quer falar uma coisa! Fala, Gabi Gabi! Essa arminha seria útil! Naquela fase da professora! É! Vamos lá, o Estevam agora vai colocar energia e tem que ser muito rápido porque as plataformas apagam! É outra mão! Pronto! Pronto! Próximo! Foi! Sobe mais! Já foram três com essa! Agora, mais uma! Quatro! Yes! Foi! Muito fácil! Muito fácil! Ai, não! De novo essa torreta! A gente ficou mil anos! Vamos demorar mais tempo aqui! Tá pegando fogo, bicho! E olha só aí que o Estevam viu! Tem um buraco, então a gente não pode atravessar assim tão fácil pro outro lado! Eu sei por onde vai! Por onde? Ali atrás! Nessa plataforma! Ah, não! Tem que dar um balão! Uma volta enorme! Isso! Pronto! Esse mira ali, esse vai dar energia pra esse! Tá! Tudo bem! Precisamos levar energia pra aquele outro lá! Esse tem que levar o feixe pra lá! Pronto! Foi! Então tudo certo agora! Tudo certo! Agora é só ativar a torreta! Foi rápido! Estão prontas, crianças! Sim! Eu não ouvi direito! Sim! A alavanca eu vou puxar e a gente vai dar fora daqui! Isso não é rimonada! Foi! Pum! Pum! Ah, não! A gente devia estar ali? Sim! Tá, já sei! Vamos puxar a alavanca e de lá a gente traz o elevador! Ah, puxar a alavanca de lá? É, nossa, a mão estica! Ah, verdade! É verdade! Primeiro sobe no elevador! Vem, vem, vem! Não! Não! Ah, é! Eu sou o Flash! Foi! Conseguimos! Vai ter que foi rápido esse puzzle! O que é isso? O que é isso, uma aranha? É a Mommy? Não é a Mommy, é o Pug Pillar! É o Pug Pillar! Tem um bichinho aqui! Será que são todos os personagens dos jogos passados? Não acredito que os outros Smiling Creators estão aí também! É claro! Não entre! Tem uma placa escrita não entre! Não continue! Então, eu vou continuar! Você é o bichão mesmo, hein, doido! Não, é o caminho mesmo! Eu sou o Bob e o Berra! Pô! Eu gostei de você querer! Eu que amo o meu, meu e o mais! Meus alfibros! O quê? Não acredito! Primeiro jumpscare! Ninguém tava pronto! Olha! Ninguém tá de fone! Ninguém tá de fone! Justamente por causa do que... Peraí! Aquele... Aquele era o Kikin Chicken! Oh! Olha só! Aqui tá aqui! Oh! O P! Só porque eu queria te ver! Agora eu não quero te ver mais! Assusta ele! Não esqueça de recarregar! Oh! Oh! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, Jati! Oh! A gente tem que ir pra ir? Oh! Não! Atira na cora deles! Headshot! Olha! É o Hop! É ele! Ah! Não! É a luz verde! Será que tem que seguir? É! 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 Caímos na teia! Salvando! Boa! A gente não entendeu nada! O mapa é tão grande! E não dá pra se mover nele! Eu só tô seguindo pra onde? Pelos brinquedos! Ai! Quem é você? É a abelhinha! Bi! Foi pelo brinquedo que a gente montou! Vai pra lá! Não foi bem que o Snap! Ele não foi de aqui dentro de uma bicicleta! Eu toquei a mão deles! A gente usou outra mão pra tocar! O que tá usando isso aqui? Precisamos levar a energia! A gente pulando em cima daqueles botões! Acende os cabos! Tá vendo? Não! Porque quando eu venho pra cá ele não tava acendido! Tem que trazer coisa com a mão! Pesada! Eles! Vem aqui! Será que tem que deixar eles aí em cima? Pronto! Deixei uma aqui! Porque ele tá bem! Aí ó! Uma caixa! Aí! Não vai esmagar o bichinho! É! Ele já entrou! Não vai esmagar o bichinho! Pronto! Conseguimos uma caixa! Agora vamos levar pra outra! Aqui! Eu vou adivinhar os dois! Quê? O seu paciente é o trabalho pra mim! Vem! Acabou, amiguinhos! Cheguei! Hora de dormir! O que aconteceu? Ativa! Abriu a porta ali? Não! Peraí! Vai! Vai! Sobe! E aperta o botão! Sobe! Sobe! Isso! E aperta o botão agora! Agora pula naquela porta dali! Essa aqui? É! Ou essa aqui? Não! Vai! Foi! Conseguimos! Não! Não é tão fácil assim! Ai! Que burro! E morreu! Ali ó! Vocês vão entrar ali! Ali é de uma desviçada! A porta! Não acredito! Era só pintar na porta! Vamos atirar nos bichinhos! De cima ou baixo! Baixo! Uau! Duas porcas! Banheiro masculino e o banheiro feminino! Nada a ver! Não! O que é isso? Alguém tava aqui! Cheio de arranhado! Consegue abrir? Uau! É o quarto do canap! E ele escapou por este buraco! Pera! Você não vai conseguir ir em frente explorar mais? Aqui na frente tem várias outras já! É o anjo da pop! Que viaja é? Cadê vocês? É o anjo da pop! Dog Day! Cadê você? Dog Day tá pedindo ajuda! Vamos lá embaixo! Não consegue, né? É! Trancou! Trancou! Achamos! Achamos o Dog Day! Olha ele lá! Dog Day! Que isso? Não! Ele tá do mal! Sai! E agora? Foi! Pra cá! Isso! Vamos fugir! Não é pra ir! Ilumina o caminho! Toma! Ilumina o caminho! Ele não tem medo da luz! Eu olhei! Ah! É um negócio bem Rockwag, né? Bem Rockwag trolando! Vamos correndo! Estevam escolheu o lado certo! Eu não sei! Escolheu! Escolheu! Tem setas ou impressão minha? Uou! Tomo preso! Eu achei! Aí! Não! Não! Então a gente tava certo da primeira vez! Ah! É aí! Ah! Não é reto! Com certeza não é reto! É sim! Acertou, Estevam! Não tira o gostei de primeira! Bora! Ah! Eu vou entrar aqui! Eu não sei! Ele tava deitadinho lá nos esperando! Aí, pessoal! Era esse caminho sempre, ó! A gente fica preso aí, mas aí abaixa e abre uma passagem! Calma, gente! Aqui! Vou reto lá! Isso! Agora a gente vai reto! E agora não entrar naquele slide! Não, não! No esquerdo! No direito! O quê? Tinha dois! Não tinha dois! Ai, tá brincando! Nem um, nem outro! É aqui a luva! Vai, tá brincando! Não! Vai, tá brincando! Salvando! Salvou! 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 Não, trapacei! É jogo! Salvou! Salvou! Eu sou muito... Viu só! Eu sou muito bobo! Vou de primeira! É mentira! Olha, finalmente! Você está bem? Não! Não! Não está mais rindo! Ai, que fofinho! Eu fico feliz que esteja bem! Sim! Eu não quero ter mais amigos para esse lugar! Hum... Ele te assustou? Não! Se você achou aquilo aterrorizante, espera só até ver um verdadeiro! Olha, e você não deveria estar nos ajudando, né? Não está nos assustando! Chaves! Meu Deus! Meu Deus! A gente só precisa abrir a porta desse tempo! Esquiva ele todo! Esquiva ele todo! Olha pra cima! Porque você precisa tomar a população em cima! Nossa! Nossa! Por que a Tinep que deixou aí pra gente? Não acredito! Na hora que tu falou, o treco apareceu! Olha pra cima! Sempre tem uma tua... Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ai, Thor! Ali é a bateria! Pega! Isso! Puxa! Isso! Põe aqui atrás! E agora precisamos acender todas as três luzes ao mesmo tempo! Tá! Vamos lá! Acender uma... Acender duas... E acender três! E... Cadê a terceira? Aqui! Foi! Estrancou! Nossa! Mais um puzzle! Não é justo! Só mais um puzzle! Eu desvendei esse puzzle! Olha só! Bem aqui ativa essas plataformas que eu pulei! A Millie fez tudo sozinha! Nossa! Aí eu virei pra ativar as baterias! E elas tão aqui! Mas essa aqui tá numa caixa! Como tu vai tirar? E o Pop tá muito bugado! Olha isso! A caixa some quando eu trago ela aqui pra baixo! Subiu! Eu não consigo colocar ela lá em cima! Pra onde foi a bateria? Você deixou ela aí! Perto do elevador! Tá embaixo do elevador? Tá aqui onde eu encontrei a primeira! Ela não tá mais de caixa! Então fica aí! Não some de novo! Vai! Não some! Eu vou te segurar, hein? Não! O quê? O quê? Não, não! O meu jogo! Millie! Eu vou segurar ela! Ela virou uma super mega hiper bateria gigante! É sério! Olha aqui! Que isso? Virou uma bateria... Nossa! Ela vai ligar a fábrica inteira! Ok! Vamos subir o elevador e eu vou segurar ela! Pronto! Vamos conectar ela nas paredes! Acredito que vai dar! Bora vir! Vai bateria! Ela atravessou a parede! Basteu! E agora pequenininha! A bateria chega de dar certo! Ela apareceu! Lá do outro lado da paredes! Como é que você vai tirar, Millie? Atravessa agora aí! Vai! Atravessa ela! Não! Vamos ter que tirar ela! Deu ruim, gente! Segura! Puxa! Descubriu! Que bateria gigante bugada! Se tu levar ela, tu consegue deixar ela na frente do catnap? É! É uma boa! Vamos ter que fazer parkour aqui! Uma escadinha! Que conveniente! Vamos entrar! Justamente pra entrar aqui... Isso é uma fumaça vermelha, né? Máscara! Nossa! Que isso! Não tem que dar pra chegar! Aê! Uh-oh! Corre! Aê! Aê! Achei uma bateria numa outra sala! Bum! Era pra correr! Gente! Tá tão escuro o jogo que eu nem vi que ele tava atrás! Eu nem me assustei! É mentira! Encontre a força! Toma fora! Escapamos! Não encontra a força! Só sai daí! Estamos lá na tela de início do lobby! Parece a fábrica assim! Que? E a gente tá sem máscara! Nossa! Eu lembro disso! O início de tudo! Você não pode se mexer? Não? Não! Só temos que olhar! Gente! Eu queria poder me mexer! Ia ser mais legal! Você sabe o que é real? O que? Nada é real! Tudo que a gente tá vivendo é um sonho? Hollywood! A mesma pose do boneco! Olá! Ele tá fazendo a mesma pose! Da estátua! Não consigo olhar! Alguém tá nos acordando! Será? É um despertador? Trim! Eu olhe! Ai! Não! Mamãe! Só mais 5 minutinhos! Deixa eu voltar hoje! O que? O que? O que? Gente! O que é isso? Mami! O protótipo! Mamão! A mão da Mami! Não é a Mami, Mili! Porque o protótipo puxa a Mami! Não pode virar em dois! Ah! Foi aquela perninha! A mamão! Gente! Não teve nada a ver! Porque eu parei de onde o catnap me deixou! Porque ele te deixou dormindo! Que viagem! Mas ele falou! Deixa o berçalho! Eu vou te pegar! Meu amigo! Eu quero fazer isso! Tá entendendo? Tá ligado? É só você deixar o berçalho! Olha! Ah! Não! Não percebemos! Encontramos uma área iluminada aqui que é a flor! Salvou! Fica a flor! Ok! Vamos levar o outro fio! Será que vai ligar toda a energia agora? É! A Pop ensinou isso quando ela tava com o Kissy Missy no outro vídeo! Verdade! Ai! A gente que não prestou atenção! Eita! Aê! Ah! A enorme do sol que estou lá! Cara, você não é grande! A outra era mais! Ah! Muito obrigada! Muito gentil! Olha! É a porta do teleférico onde você chegou! Qual é a coisa grande aqui? Eu não consigo ver mesmo! Encontramos a porta! No escuro mesmo! Que milagre! Saída! A gente tá fazendo pra saída? E aí? E onde ficava a fumaça vermelha? Aqui, né? Isso! Bem no início a gente viu! Ué! Você não colocou! Oi! Oi! Que é T-Nap! A máscara! Cadê a nossa máscara? Eu acho que... Eu não consegui colocar! Não é possível! Só corre! Tá trancado! Olha! Ele é lento! Ele é lento! Ele é lento! Se a gente colocar a bateria, não ligar pra ele! Olha o braço do baranho! Ele não tá fofinho! É que nem o Pelúcia! Eu coloco? Sim! Não dá! Nossa! Não dá! Não dá! Vamos voltar lá! E eu preciso, por menos, achar um caminho, né? Pra onde que eu passo a ir! É! Vamos ver o local! Deixa eu pegar aqui! Boa! Vamos usar a nossa arminha! Vou deixar o que tem aqui! Um botão com o elevador! Tá bom! A gente já descobriu um caminho e agora vamos fugir do catnap! Peraí! Dá pra ver ele ali! Como ele vai sair dessa portinha? Não! Tem sentido! Pega a bateria! Não precisa pegar a bateria? Ah! Não! Porque ele é um gatinho! Eu vou levar junto! Tá! Não, eu vou levar não! Perde aí! Tu vai deixar! Pega a bateria! Não acredito! É! Aquele é o lugar que a gente tem que colocar ela! Tchau, seu bicho! Olha pra cima! O que a gente vai ter que fazer? Não tem! Não sei! Vamos lá! Estamos com fumaça! Tem que colocar máscara, será? Cadê a minha máscara? Não tem máscara! Ele tirou de nós! Ah! Puzzle! Puzzle de novo! Deixa eu ver aqui! O catnap está chegando! Esteja preparado! Só de eu colocar a mão aqui já dá esse aviso! Então, vamos pegar aqui as baterias e colocar aqui! Onde está a verde? Ah! Não tem tanta bateria, mas não serve pra nada! Ó! Tem uma ali dentro! Abre o portão! Abre o portão! Uau! Descobrimos aqui o que dá pra abrir! Olha só! Ativou essa armadilha aqui! Mas vai ficar só por um tempo! Ah! Vamos colocar aqui na parede, né? Tá pedindo! É! Toma! E nessa parede também! Toma! Essa outra precisa! Mas fica pra sempre? Sim! Ali! Assim deu! Acendeu outra bateria ali em cima e que precisa colocar! Foi! Agora! Agora está ali o tempo! Um gatinho! Catnap! Ele chegou! Pra onde ele foi? Pra aí! Está vindo pra cá! Então abre! Você vai recarregar! Recarrega! Não! Recarrega! Não! Aqui! Xiii! Não! Não! Ele não estava vindo pra cá não! Ui! Ele fica andando! Passando de um lado pro outro! Agora! Ele não vem aqui pra... Que isso? Que luz... Ah! E aí! Fica aí! Fecha aí! Fecha! Não deixa ele passar! Ó! A bateria precisa! Não! Não estou nem aí pra bateria! Ele está vindo! Isso! Pum! Calma! Luva 1! Nessa parede daqui! Não! Ô! Gatinho, gatinho! Luva verde! Puxa! Luva verde no 1! Ativa! E... Nossa! Que portão trollador! Tá! Pula aqui! 1! Bateria! Aqui! Foi! Como assim? Tu aperta só o 1? Tu não rola? Não rola! É só a tecla! Não! O que estava rolando? Eu estava rolando no mouse! Demora demais! Pai! Ele está vindo aqui! Puxa! Tenta usar a outra mão! Vem! E... Já! Tchau, gatinho! Aqui ele está vindo também! Nossa! A animação dele não está muito legal não, né? 1! Aê! E... Esse! Boa! Calma! Errou! Não quer vir aqui, tá bom? Ele não está parecendo um gato, né? Oh! Ele não! Tem que usar outra mão! Outra mão! Isso! Quanto tempo falta? 100 segundos! Olha lá! Abriu de novo! Puxa! Não consegue, né? Puxa, puxa, puxa! Ah, mais fácil! Eu não sei! Ele é burro, cara! Que loucura! Está vindo! Está vindo! Verde! Pronto! Boa! Nossa! Ele está bravo com o Estêvão! Pronto! Ele não dá um segundo de paz! É que ele sabe que agora é o Estêvão pro play! Precisa de uma bateria ali em cima! Está vindo desse? Não! Não! Está entrando com a Brila! Está enganando! Está aí, o outro lado! Pega! E morreu! Que isso? Injusto! Injusto! Pobre play time! Que isso? Não sei! Replay! Pega! Tadam! Que isso? Três horas depois... Ali, ó! Não dobrou? Acho que pode pôr nele! Meu coração está doendo! Isso não é normal! Cagão! Ai, minha! Não vai estragar tudo! Não vai estragar tudo! Tá, puxa! Energia! Lá! Vou dar certo agora! Vai dar certo! Vai dar certo! Estou muito bem! Calma aí, gente! É um segundo! Calma, Estêvão! Respira! Essa fase é muito difícil! Não parece! Três! Dois! Um! Isso! Vamos lá! Ai, minha recorda! Eu bati nele! Tu ia pegar choque! Nossa! Tá pegando o fogo, bicho! Deixa eu não vou ver lá! Não, 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 não! Não, não! Atira com a luva! Atira nele! Não consigo mexer! Um protótipo! O que ele vai fazer com o catnap? O catnap gosta muito do protótipo! Ele está se levantando e... Que isso? Vai escapar! Não! O catnap foi de uf! Finalizou o catnap! Ah, não! E levou ele lá pra cima! Nossa! Esse não pode ser o fim! Esse bicho é muito mal! Acabou! O tempo acabou! Eu não sei pra onde... Eu tô sem mão! Tá sem mão! Tá sem mão! Por quê? O que que tinha acontecido com a minha mão? Tu perdeu a mão verde? Eu perdi a mão verde! Parabéns, Mila! É muito pro! Pra, 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 pra! O Ollie falou pra gente trazer a bateria pra cá e agora a gente conseguiu porque o catnap ele tinha nos atrapalhado aqui. Então podemos colocar a bateria de volta... Outro catnap, mas são dois. Mila! Tenta tirar mais certo! Sem sinal! Olha! Aí, ativou! Ativou! Ó! Tá ligando tudo! P! Peraí! Toma aí! Condição do gerador! A gente conseguiu trazer toda a fumaça pra cá? É isso? A fumaça vermelha? A fumaça vermelha? É! Gente! É muito ruim ficar sem energia, você é louco! Olha só! Agora a gente precisa da bateria aqui e onde que ela tá? Uh! Bom, Poppy! E você conseguiu de novo! O impossível! Eu tô procurando! Eu não sei onde tá a Poppy! Tudo tá voltando ao seu lugar, graças a você! Que... Que isso? Ela tá aqui atrás! Aqui atrás! Ah! Não, a Poppy não vai fazer besteira! Não vai fazer besteira! Sim, só por causa dos colégios! Você quer saber o que aconteceu? E por quê? Ah, a gente é Fifi, é fofoquinha! Aham! Sim! Essa é a nossa resposta! Ela tá falando muito estranho! Hora da alegria! Por que você levantou esse negócio? Que dali? Que sumisse! Que sumisse! Que sumisse! Por que ela tá me olhando? Tá chiando! TV! Ela tá aqui, distraindo! Meu Deus! O Huggy atacando as pessoas que me citavam a fábrica! E aqui... A professora e as irmãs! Todas as professoras! Que sumisse! Você é mau! Que sumisse! Não, Huggy! Eu acho que não! Boxebo! Uau! E catnap! Por fim! A flor! A Kissy e a Poppy! Não podem ser as únicas boazinhas! Ui! Nossa! Que sumisse! Elas querem se vingar! Eu poderia ajudar ela! Minha mão é elástica! Você não precisava ter vindo! Mas carrega também! Vamos seguir elas! É pra gente descer! Eu posso levar a bateria? Quando chegarmos ao fundo, vamos mandar o elevador de volta! Eu tenho que ir? Não! Não vou deixar a tua bateria! Melhor não! Ai, ai, ai! Ela tá vindo pra mim! Onde você vai, Kissy? Ela vai baixar aqui! Não! Não podemos deixar ela sozinha! Não! Pera aí! E eu? Escolha aqui! É, você tá esperando descer, Mila! Leva a bateria! Por lá! Toda que inserir a bateria lá! É! Ela ficou naquele lugar sem bateria! Mas tudo bem! Kissy Missy! Por que ela não foi junto? Cadê a Poppy? Não enxerga! O quê? Olha pra cima! O que ela tá fazendo? Olha pra cima! Ah! Não acredito que é Kissy Missy! A gente tá indo! A gente tá voltando! Meu Deus! Ela tenta sumir pra salvar Kissy! Quem desligou a energia? Ah, não! Não tô vendo nada! Ah, não! O que é isso? O que ela teceu? A gente precisa voltar pra ver direito! A gente sempre acaba com a Poppy! Ela é a culpada de tudo! E por que a gente ia descer? A gente ia descer pra onde? Nada a ver! A gente ficou com aquela bateria pra nada! A Kissy Missy não pode ir embora também! Eu acho que ela só viu uma barata! Sim! É! O que que você ouviu? Então, pessoal! Esse foi o evento de hoje! E acabamos com a Playtime 3! Se vocês curtiram esse final, deixa o like e inscreve aí nos comentários! Deixa o like porque deu um trabalhão pra acabar essa gameplay que foi gigantesca e gif e sona! Amorou demais! E agora, entre esses três bonecos, Mila e Estevam, qual foram os seus favoritos? Nenhum! Eu quero a Kissy Missy pra ontem! Yeah! Eu não aceito esse final! Então, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje! Até o próximo vídeo! Grande beijo e tchau! Tchau!